Música 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 Chegamos. E a criação que vejo manchar o seu sorriso, escondendo a minha mesa do sol do lado, se gasto em você, se eu não consigo, eu sei que vamos unir com o seu sentido. Com o seu jeito especial de ser, que esse morro quer você comer, que esse morro quer você comer. E o dia do mundo imposto, eu também conforto em viver o futuro, que seu amigo, que sua comigo, as roupas e sequer, eu sempre eu, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Ei, ei, ei E só de olhar o seu sonho E agora Viva se você E você E agora Se você E você E aí 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 Eu vou se manter Que necessariamente eu Campo minado E eu do seu lado Mostra onde vai te pisar Campo minado E eu do seu lado Mostra onde vai te pisar Olhar pro lado Diga prazer E eu do seu lado Mostra onde vai te pisar Olhar pro lado Diga prazer Olhar pro lado Diga prazer E eu do seu lado E eu do seu lado Mostra onde vai te pisar Olhar pro lado E eu do seu 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 lado e mais Pera aí, pra não ser injusto, vamos falar assim, ó, vira de costas e joga. Ó, gente, calcula a força do... Ó o tamanho do negão. Chega mais pra... Vai lá. Pegou! Ah lá, você acha que vai servir? Agora olha o tamanho. Ah, manda ver. Aí, a Letícia enganou, gente. Mas tem mais, viu? Precisa ser uma Thaynana. Próximo vem outro. Conseguiu. Você quer uma? Ó, gente, agora a gente vai tocar a música do nosso clipe. Ah, vai? Eu quero uma parede. Essa é a super clipe. Não tem ainda, mas vai ter. Juntar! Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Se você ameniza, foi o meu Minha forma verdade Eu esqueci de que vençarei Para vençarei Eu esqueci de que 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 vençarei Se desistir, se desistir Quando eu queria vir, eu sei que você ia aparecer E quando eu te lembro, que isso não vai acontecer Se desistir, eu quero parar de pensar As coisas que eu vou tomar E tanta falta você me faz E eu me desiste o seu que eu ouro E o mundo que Deus te sentiu E eu me desiste o seu que eu sou E eu me desiste o seu que eu ouro E o mundo que Deus te sentiu Jesus E eu me desiste o seu que eu sou E eu me desiste o seu que eu sou E eu me desiste o seu que eu sou E eu me desiste o seu que eu sou E eu me desiste o seu que eu sou E eu me desiste o seu que eu sou E eu me desiste o seu que eu sou Tive que segurar emoções Vocês que tem vários rostos conhecidos aqui Eu segurei a emoção agora pra não chorar Oh, que bonitinho Eu já tô chorando Ela tá de TT, hein? É o último show dele com a gente Eu choro E... Uhuuu Porra Eu choro Eu fiz de tudo pra ele ficar, juro Eu implorei pra ele ficar, mas ele tem outras prioridades E a gente tem dito tudo de bom pra ele, eu não digo Mas eu fiquei chateadaça mesmo De verdade, só pra vocês saberem Porque às vezes vocês acham que tem treta Porque geralmente o bando sai tretado e tal E não, a gente chama ele de paixão E a gente tende de melhor pra vida dele Viu? Ele vai dar tudo certo É que ele entrou pro papo A porra Toca agora? Sem... Sem ti Assim eu digo, né? Perdoa, né? Derreceu aqui, minha cara? Não, não, não Toca agora Mas eu vou chorar mais uma coisa Eu deixo até... Daqui 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 Comente a pega-na Comente a pretty food Mas não a give it to you Comprest-te mal Comente a tua 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 Tchau, tchau. A coragem vem no meu, no meu que lhe dá Só pra colocar um ponto, um ponto final Eu vou sentir, porque eu só se sente Vem que me dá, me segue, eu vou me seguir Eu vou sentir, eu Eu vou sentir, porque eu só se sente Vem que me dá, me segue, eu vou me seguir E se a verdade é de hoje, de noite, então por que é de cá? Por que é de cá? Eu enterei o meu coração, o seu marido Eu enterei o meu coração, o seu marido Já me enxamei Eu não sei o que eu Eu não sei o que eu Quando eu sei Eu não sei De que eu Eu vou sentir O que eu posso sentir Seguir o que eu devo ser Sentir mais O que eu posso sentir Seguir o que eu devo ser Seguir o que eu devo ser Seguir o que eu devo ser Os Diego A gente aumentou uns 15 refrões ali, mas o que aconteceu, rapaz? Sei lá. Caiu a baqueta? Ô, Léo. Eu nem vi. Mais uma aí, pô. Galera, vamos pulando aí. É mesmo. Esse grupinho aqui. Cara, eu fico morrendo de vontade de pular também, assim, só que aí vai ficar... Vou pegar de novo, hein? Eu preciso daquele microfone. Quem já pegou não vale, hein? Aí é só fazer. Preciso daquele microfone da Britney Spears aí. Vai lá, Dico. Vai lá, morelinha ali, pegou. Me liga depois. Aí, tá acabado de pichique, pode usar uma amostra também, às vezes. Vou te contar. Vamos lá. Peraí. Você é cego. Você é cego. Essa também vocês sabem que eu sei. Não é a última, não, né, Tiago? Se não, ele fala, é essa. E depois, qual é a próxima? Acabou. Você já fez isso uma vez, viu? Várias. Eu também. Vai lá. Me liga depois. Vai. 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 Só na minha voz, só se descanse Já descei a certo o que mais posso fazer Procurei me mentir Vou te encontrar, vou te encontrar Procurei me mentir Vou te encontrar, vou te encontrar Procurei me mentir Procurei me mentir Procurei me mentir Vou te encontrar, vou te encontrar Procurei me mentir Que Deus nos faze todas as mães Se for a mulher eu vou me tornar Vou te dar Sobrar 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 Amém! Eu sempre entrei o seu amor Só tô convidada E eu vou fugir daqui Eu sempre entrei o meu Deus E eu sempre entrei o meu Deus E eu sempre entrei o meu Deus E eu sempre entrei o meu Deus Onde estiver? Esqueça de tudo. A gente esquece. Esqueça de tudo. Esqueça. Só isso que a gente não ensou que o dia foi, André. Ontem. Ontem foi. Ontem foi. Por quê? Pra quem não mereceu. Que você tem que ter. Você tem que ter. Você tem que ter. Você tem que ter. O que é isso? Vem te encontrar, eu vou dizer se você se amazia Vem te encontrar, eu vou dizer se você se amazia Vem te encontrar, eu vou dizer se eu não me engano Vem te encontrar, eu vou dizer se eu não me engano Vem te encontrar, eu vou dizer se eu não me engano Vem te encontrar, eu vou dizer se eu não me engano Se a vida não vai mudar A vida não vai mudar Mas esqueça de tudo o que planejou O Brasil pode estar no final 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 Acho que agora é a saideira, né? Não! 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 Pai! Não, não, não. Só estiver feliz. Então não é ótimo, não. É ótimo. Essa é a penúltima, então, galera. Eu queria pedir pra vocês ficarem aí só pra depois que acabar a gente tirar uma foto com vocês, que é mó legal a gente ter vindo aí, vocês também. Coincidência, né? E eu sei que você filmou, viu, Juju? Não vem fugindo, não. Tá com vergonha? A gente tá gravando ele também? Bora aí, então, gente. Amanhã tem a Ana Autos. Quem for de São Paulo ou não for e quiser fazer o rolê conosco. É nóis? Vocês vão? Quem aí vai na Autos amanhã? Eu! Legal. Tá bom, tá bom. Amanhã tem um monte de show, né? Tem santa, tem... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 E a luz que aqui não só te espera Oh, oh E o monte de rios Por não poderá O monte de rios De dias que me fechou Vem mais perto E a luz que me coagre em mim Não tem medo A paz e a luz E a luz que me coagre em mim Não tem medo Não tem medo De deixar de ver E levar o amor Não tem medo E a luz que me coagre em mim E agora que com o reino Não tem medo Porque vai ser Não tem medo Não tem medo Não tem medo Não tem medo Que agora que encontrei eu não vou deixar ninguém nos levar E me esqueceram pra me mostrar E agora que encontrei eu vou conseguir Porque quem vai te fazer feliz E agora que encontrei eu não vou deixar ninguém nos levar E agora que encontrei eu não vou deixar ninguém nos levar Obrigada gente, vamos tirar uma foto, por favor